Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Então, aqui a professora Simone, né? Sou professora de história de vocês e tô trazendo para vocês uma aula de revisão. Pois é, chegou o momento da gente revisar e a gente vai revisar os conteúdos do eixo gerador identidade e território, né? Vou relembrar aqui com vocês os temas que nós estudamos nessa temática. Além de revisar esses temas estudados, eu trago para vocês algumas questões de provas, avaliações oficiais, de como esse conteúdo é aplicado na prática, né? Como ver isso de maneira prática no nosso dia a dia aí, tá? E para começar, a gente precisa relembrar que no eixo identidade, nós estudamos o conceito de memória e de ancestralidade, né? A gente viu que a ideia de identidade vai muito além de um documento com esse nome, né? A gente precisa fazer a rememoração, a lembrança dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, ao lembrar das nossas memórias de infância, de juventude, né? De vida adulta. Na verdade, a gente está fazendo o que? Definindo quem nós somos no mundo. E isso envolve, desde o lugar, o chão em que a gente pisa, né? Das nossas histórias familiares, até a formação do povo brasileiro, né? Quando a gente fala de ancestralidade na história do Brasil, nada mais é do que falar da formação do povo brasileiro, né? Que é um povo formado a partir do elemento miscigenado entre o contato com o indígena, o africano e o europeu. E eu lembro que eu sempre dizia a vocês, ó, apesar desse contato ter resultado na cultura e na formação do povo brasileiro, não quer dizer que isso tenha sido um processo harmonioso, né? A gente sabe que houve muitas violências ao longo dessa história. Também trabalhamos no eixo identidade, a atuação das mulheres na história, isso aí, ao longo de diferentes épocas. Falamos um pouco das mulheres na ciência, né? Das mulheres na política, falamos de algumas mulheres de destaque na história de Feira de Santana, que é o caso da Maria Quitéria, e principalmente, né? Que a história não é feita só de homens, a história também é feita de mulheres, e daí, então, trazer um pouco sobre a participação e a história até das próprias mulheres. Nessa aula também a gente falou sobre a permanência das violências, né? Contra as mulheres ao longo da história, e provoquei vocês a pensarem soluções para esse problema, né? E com isso a gente falou também sobre as revoltas políticas e sociais que ocorreram no Brasil republicano, isso aí, principalmente na chamada República Velha. Estudamos os eventos da nossa história de 1889 a 1930, né? Os movimentos que se organizaram na luta pelos direitos de negros, indígenas e das mulheres na nossa história republicana inicial. Além da gente falar sobre as diferentes representações dos trabalhadores e das trabalhadores e das trabalhadoras ao longo de nossa história colonial, imperial e republicana. Ou seja, a gente fez uma abordagem geral, né? Daquilo que constrói a nossa identidade como brasileiros e brasileiras e como trabalhadores, como homens e como as mulheres, né? Então, foram mais ou menos esse caminho de conteúdos que a gente fez ao falar sobre o eixo identidade, que complementa com o eixo território, porque a partir daí a gente começou a falar sobre o processo de urbanização, de modernização e os processos de marginalização social que os diferentes grupos, né? Passaram nesse processo da chamada primeira república, que é esse período entre 1889 e 1930, onde fomos destacando os avanços, as mudanças, as continuidades dessa nova forma de organização política e social do nosso país, que é a república. Por quê? Antes disso, nós éramos o quê? Um império. E ao alterar essa organização política, alterou também os nossos modos de vida, de comportamento e de relações políticas, econômicas e sociais, né? Além disso, paramos um momento para relembrar o que foi essa transição política entre o império brasileiro, que começa em 1822 e termina em 1889, até a chegada da república, que começou em 1889 e dura até a atualidade, passando pelas divisões periódicas e temporais, que esse período da nossa história, chamado república, possui e quais são os marcos históricos para pensar essa temporalidade, a chamada república, né? Ou história republicana. Então, a gente viu que esse período é dividido em república velha, era Vargas, período democrático, ditadura civil-militar e redemocratização, né? Então, essa divisão é baseada nos nossos principais marcos históricos, né? Dos nossos principais fatos históricos e que, portanto, facilita também o estudo e o aprendizado sobre a nossa história brasileira. E marca também, né? Quem nós somos nesse Brasil. Falamos um pouco também dos processos migratórios, dos refugiados no mundo, um problema da contemporaneidade e o dilema da xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro e que marca também essa questão do lugar no mundo, né? Quem nós somos nesse mundo. Então, foram alguns dos temas que a gente trabalhou aqui, nesses dois eixos, identidade e no eixo território. E como é que eles aparecem nas avaliações oficiais? No caso da gente, a prova do ENSEJA. Então, eu trouxe aqui algumas questões que a gente vai começar a resolver juntos, né? E entender como esses conteúdos são abordados e cobrados de vocês. Essa questão aqui foi da prova de 2020, né? Que fala um pouco de memória e de ancestralidade. Aí tem assim, a festa junina era uma tradição nas aldeias de Portugal e foram, portanto, os portugueses que a trouxeram para o Brasil. A festa de São João coincide com o dia mais longo do verão o europeu. Ou seja, no mês de junho, né? A época do solstício. Aí vem a questão. A presença no Brasil contemporâneo da festividade descrita no texto reflete o ou a? Letra A, imposição das festas religiosas em todo o país. B, preservação de elementos da cultura lusitana. lusitano era como os portugueses também são chamados, tá? Letra C, fortalecimento de uma nova tradição brasileira. Ou letra D, legalização das manifestações culturais. Observe, a festa junina não é uma imposição, até porque participa dela quem quer, né? Mas o texto diz que ela é uma tradição das aldeias portuguesas. Então, portanto, é uma festa que começou lá em Portugal e no processo de colonização, os portugueses trouxeram essa festividade para o Brasil e aqui ela ganhou elementos da cultura e da influência dos africanos e dos indígenas, ok? Então, os portugueses trouxeram essa festa para o Brasil, como o próprio texto aqui diz. Então, provavelmente, ó, é a letra B, mas vamos ter certeza. A festividade não fortalece uma nova tradição, porque se ela já acontecia lá em Portugal, antes dos europeus virem para o Brasil, então não é algo novo, né? É algo que já data, inclusive, mais de 500 anos. Legalização de manifestações culturais. Legalização vem de lei. O texto não fala disso. Mas, pelos nossos próprios conhecimentos, a gente sabe que está falando aqui, ó, da preservação de alguns elementos da cultura portuguesa, né? Da cultura lusitana, que aí eu até expliquei para vocês, né? Lusitano é um adjetivo, aquele que nasce... Lembrando que a festa junina brasileira, ela também tem elementos da cultura indígena e africana. Nessa outra questão aqui, aborda um pouco do tema das mulheres na história, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Para celebrar a história das guerreiras, recorrente no território do Alto Xingu, as Altos Xinguanas fazem, de vez em quando, a festa das mulheres. Nesse período, dominam o poder político e ocupam o pátio da aldeia, assumem atividades dos homens, ameaçam aqueles que não cumprem seus deveres e lutam o ruca-ruca, uma atividade masculina. Também pintam a parte superior do tronco, área que, normalmente, só os homens pintam. Cantam versos de canções masculinas e usam os belos cocares de penas reservados aos homens. Esse texto aqui, gente, aborda questões sobre a história das mulheres, a formação do povo brasileiro, aborda também a questão da memória e da ancestralidade indígena das tradições brasileiras, certo? Então, observe o que a questão pede com base no texto. O evento descrito no texto representa uma situação temporária de A. Fragilização social. Observe que o texto começa falando da celebração da história das guerreiras. Então, não está falando de uma fragilização aqui. Pelo contrário, está falando de uma afirmação, certo? Letra B. A inversão dos papéis. Observe que nesse texto aqui apresenta que essas guerreiras alto-xinguanas, elas trocam de lugar com os homens no tempo dessa festa. Então, provavelmente, a letra B. Mas vamos ter certeza conferindo as outras? Letra C. É uma situação de exclusão econômica. Observe que o texto fala da tradição dos indígenas do território do Alto Xingu. Não está falando aí de questão econômica. Fala de uma tradição da cultura. Então, não é a letra C. Letra D. Uma exaltação da violência. Bom, até tem um momento aqui no texto que fala da questão das ameaças. Mas observe que não está exaltando a violência. Pelo contrário, está falando de uma troca dos papéis entre as guerreiras alto-xinguanas e os demais homens da tribo do Alto Xingu. É uma festividade. Inclusive, ele já começa o texto dizendo celebrar a história das guerreiras. Então, no momento em que essas populações indígenas fazem essa celebração, eles trocam de papéis. Então, portanto, a letra B. Ok? Vamos seguindo, que tem outras formas de análise aqui para a gente pensar as relações de identidade e território e como esses temas são abordados a partir dos conhecimentos históricos que a gente trabalhou ao longo das aulas. Aqui traz uma canção para a gente analisar. É a canção Vida de Empreguete. Quem gosta de uma novela lembra aqui dessa música, hein? Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando chego do serviço, quero meu sofá. Está sempre cheia a condução, eu passo pano e esfrega o chão, a outra vê defeito até onde não há. Levo vida de empreguete, eu pego às sete. Fim de semana é salto alto e ver no que vai dar. Um dia compro apartamento e viro socialite. Toda boa, vou com o meu ficante viajar. A canção fala do trabalho doméstico e das expectativas que essas empregadas domésticas têm na relação com o seu trabalho. Aí vamos à pergunta. A letra da canção, tema de uma telenovela brasileira exibida em 2012, representa as empregadas domésticas como indivíduos. A, sem engajamento na esfera cultural. B, com participação em sindicato local. C, com expectativas de ascensão social. Ou D, sem perspectiva de promoção salarial. Então, pelo que a canção narra, nessas três estrofes que aparecem aqui na questão, observe que ela não fala de engajamento na esfera da cultura. Engajamento significa dizer que você tem uma pauta de luta, algo que você acredita e que você defende. Aqui está falando de como é o trabalho delas e o que elas esperam quando terminam esse trabalho. Então, não é a letra A. Na canção também não fala da atuação dessas trabalhadoras em sindicatos. Então, portanto, não é a letra B. Mas observe, a letra C fala das expectativas de ascensão social. Aqui nesse trecho, coloca essa dimensão. Por quê? Fala que um dia compra o apartamento e vira o socialite. A socialite é uma mulher de uma elite econômica que normalmente faz trabalhos voluntários e caritários. Então, a socialite é uma mulher de elite. Por isso que na canção retrata, nesse trecho destacado aqui na questão, a expectativa das trabalhadoras domésticas de ascensão social. Na canção não trata da questão salarial nesses trechos. Em outros textos da canção até aborda. Mas aqui a gente tem que pegar os trechos da canção que estão propostos para análise. Certo? Então, portanto, a resposta correta aqui é a letra C. Então, a questão bem recente foi da prova do Enseja de 2020. Foi do ano passado. Essas duas questões aqui também tratam dessa emergência da história das mulheres e da questão dos refugiados, que são demandas da nossa atualidade. Vamos ver as duas questões? A questão de número 49 da prova do Enseja de 2020 traz o seguinte texto. A quase totalidade, 92,6% da população brasileira feminina de 14 anos ou mais, que representa mais de 80 milhões de pessoas, realiza afazeres do lar e cuidado de pessoas, em uma média de 21 horas semanais. Se as mulheres cozinham para alguém que vai trabalhar, se levam uma criança para a escola, que às vezes nem é seu filho, para alguém poder trabalhar. Elas estão envolvidas nesse emaranhado de sustentação da sociedade. Então, aqui está tratando das ocupações domésticas da maioria, ou como o texto diz, a quase totalidade da população brasileira feminina entre os 14 anos ou mais. Feita a análise, vamos à questão. O cotidiano das mulheres mencionado no texto é marcado pela valorização das tarefas manuais? Não é disso que está tratando o texto. Apenas está dizendo, olha, as mulheres executam esses trabalhos na esfera do doméstico mais do que os homens. Apesar do texto não citar os homens, está subentendido aí. Até porque olha o total de mulheres, 92,6. É um número grande. Letra B. A ampliação de atividades educativas? Também não. Está falando, sim, de afazeres manuais, mas não dessa perspectiva educacional. Letra C. transformação das obrigações diárias? Não, as obrigações são sempre as mesmas. O cuidado com a casa e com o ambiente doméstico são sempre os mesmos. Então, não há uma transformação aí. Letra D. Concentração de funções domésticas. Então, as mulheres ainda estão no seu cotidiano executando a maioria dos afazeres domésticos. Portanto, há uma concentração dessas funções atribuídas ao trabalho feminino. Certo? Então, portanto, aqui, letra D. A próxima questão trata do tema dos refugiados. Aí vai lá. Jogos da final da Copa de Refugiados acontecem no feriado prolongado em São Paulo. Com o tema Não me julgue antes de me conhecer, o campeonato de futebol realizado pela ONGRE África do Coração, parceira da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, já está em seu quinto ano. Iniciou em São Paulo com a proposta de integrar os refugiados da cidade no contexto da Copa do Mundo de 2014. Em 2018, cerca de mil pessoas refugiadas, imigrantes e mesmo brasileiros estiveram na disputa dos campeonatos regionais, com 41 seleções formadas de 27 diferentes nacionalidades. Então, observe que aqui está tratando da integração dos refugiados e imigrantes que vivem no Brasil, inclusive com os próprios brasileiros. e é um evento que começou durante a Copa do Mundo de 2014. A Copa do Mundo aqui que está se referindo é a Copa do Mundo de futebol, a masculina. Vamos ver a questão? Na ação descrita, qual elemento foi usado para promover a integração entre os diferentes povos? A crença na religião? O interesse pelo esporte, letra B? Letra C, a fluência do idioma local? Ou letra D, a aceitação pela classe social? Letra B, não é isso, gente? Se o elemento que foi utilizado aqui foi o contexto da Copa do Mundo, então, portanto, foi o interesse pelo esporte dessas pessoas, o interesse pelo futebol, que promoveu a integração entre refugiados, imigrantes e brasileiros. Então, é como eu sempre digo a vocês, nessas avaliações, o que vocês precisam estar atentos é a informação que aparece no texto. Porque quando a questão é baseada num texto ou na imagem, a resposta está ali. e você associa esses elementos, texto e imagem, aos conhecimentos que você possui do assunto. Nessas outras duas questões aqui, tratam da demanda do trabalho, que a gente também estudou nas nossas aulas de identidade e território. A primeira questão, eu trouxe para vocês, conta a história da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E aí diz assim, CLT completa 70 anos entre conquistas, retrocessos e críticas. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, não caiu no gosto dos patrões. Havia uma resistência muito forte ao então presidente Getúlio Vargas, por parte das lideranças empresariais de São Paulo. Diziam que a lei afetava as relações econômicas. A universalização desses direitos tem encontrado dificuldades até hoje. O trabalhador rural só foi receber as garantias da CLT em 1988 e as empregadas domésticas só foram conquistar direitos há pouquíssimo tempo. Então observe que vai narrando nesse texto os avanços e os retrocessos pelas quais passou essa legislação trabalhista no nosso país. Aí vem o questionamento. A implementação da legislação descrita no texto teve como principal objetivo A, normatizar o emprego juvenil. Lembra lá das nossas aulas, a gente viu que também, também fez esse movimento, mas não foi só isso. Letra B, legalizar o movimento grevista. Observe que não, não fala aí das relações de greve. A CLT até garante o direito a greve, mas o objetivo maior, como a pergunta diz, o principal objetivo não foi esse. Letra C, legitimar os ofícios domésticos. Observe que no final do texto ele diz que as empregadas domésticas só foram conquistar direitos há pouquíssimo tempo. Se não me engano, em 2014, é que sai a primeira legislação confirmando o trabalho doméstico como uma profissão. E letra D, regulamentar as relações de trabalho. Portanto, o principal objetivo das leis trabalhistas é, letra D, regulamentar as relações de trabalho. É bem facinho essa prova, não é? Então, sugiro a vocês retomar as nossas videoaulas, porque, observe, todas as nossas videoaulas trataram das temáticas que a gente está resolvendo as questões aqui. Ok? Vamos lá. Essa outra questão aqui também trata da questão do trabalho e da questão dos refugiados que a gente discutiu nas nossas aulas. Aí tem aqui, ó. Atualmente, pelas estimativas oficiais, há cerca de 250 mil bolivianos vivendo na cidade de São Paulo. As oficinas de costura e as pequenas confecções representam para eles uma oportunidade de melhorar de vida. Contudo, essas oficinas e pequenas fábricas atuam numa zona cinzenta entre o cooperativismo perverso e o regime de semiescravidão. Em média, os costureiros cumprem uma jornada das seis às 22 horas, sem receber hora extra e com hora pré-determinada para irem ao banheiro. Então, observe que é uma relação de trabalho muito precária, onde esse trabalhador imigrante não tem acesso a algumas garantias de direitos, como no caso a CLT. Aí vem o questionamento. As causas dessa situação estão relacionadas às diferenças entre os dois países na... Letra A. Solução de disputas raciais. Observe que aqui não diz se esse trabalhador boliviano é branco ou negro ou indígena. Então, não tem como a gente saber, nesse caso, pela forma como o texto aborda, qual a raça desse trabalhador. Então, não é a letra A. Letra B. Remuneração da força de trabalho. Pode ser essa daqui. Porque ele fala que esses trabalhadores bolivianos que trabalham nas oficinas de costura estão buscando uma oportunidade de melhorar de vida. Então, pode estar relacionada, sim, à remuneração. Para ter certeza, vamos analisar a letra C e a letra D. Superação dos desastres naturais. Bom, os motivos para uma pessoa refugiar-se em outro país são variados. Pode ser, sim, por conta dos desastres naturais, mas lembra das nossas aulas? Os principais motivos para uma pessoa pedir asilo em outro país são os conflitos políticos e religiosos, lembra? e também pelas questões de melhoria da sua qualidade de vida. Então, não é a letra C. As causas dessa situação estão relacionadas às diferenças entre os dois países, não é na superação dos desastres naturais. Até porque aqui a gente tem pouquíssimos, né? Acomodação da população excedente. O refugiado, gente, não é uma população excedente. Há toda uma política para fazer o acolhimento dessas pessoas que estão pedindo abrigo num outro país. Então, portanto, o que a gente pode marcar aqui como a opção correta é que as causas dessa situação estão relacionadas às diferenças entre os dois países no que requer a remuneração da força de trabalho. Porque, observe, mais uma vez, esses trabalhadores bolivianos estão em busca de melhorias da qualidade de suas vidas. E isso passa pela questão da remuneração salarial. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessas aulas. Opa! Dá um corte nessa parte e retoma daqui. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessas aulas. Certo? E eu deixo como vocês uma sugestão de leitura para vocês pensarem a formação da identidade do território brasileiro através de uma literatura que é o livro da Carolina Maria de Jesus Quarto de Despejo. Nesse livro, a Carolina Maria de Jesus, ela fala sobre o seu universo pessoal, sobre os seus dramas cotidianos, mas também ela aborda o impacto da favelização da sociedade brasileira. Como esse problema da falta de moradia afeta o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, ela debate num romance, através de um romance, problemas como saneamento básico, a questão do lixo, da água encanada, da fome, os problemas da miséria, que algumas pessoas do nosso país estão em situação, e como o poder público pode trabalhar nesses lugares, ou como o poder público não trabalha nesses lugares. Então, o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, é o diário dela, das suas experiências de vida, e que tem muito a nos ensinar sobre a história do Brasil, da República Velha, que foram alguns dos temas que a gente estudou nesse eixo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? e a gente se vê em outras aulas de revisão que estão vindo por aí. Até a próxima, gente! Bons estudos!